Se Jesus voltar Se Ele voltasse, agora, você subiria com Ele, se você morrer hoje, você sobe, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Há pessoas que estão ganhando o mundo inteiro, pessoas que estão se profissionalizando, pessoas que estão aumentando a graduação, o currículo, pessoas que estão ajuntando e entesourando posses, terrenos, pessoas que estão se realizando profissional e academicamente, ganhando o mundo, mas estão perdendo a sua alma, estão perdendo a salvação, estão perdendo, a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo, louco, essa noite, pedirão a sua alma, o que tens preparado? E para quem será? Essa noite, agora, nesse instante, Jesus diz, o tempo está cumprido, arrependei-vos, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus, prepara-te, esteja atento, meu irmão, você pode estar cego, caminhando num conto de fadas, e o filho do homem está às portas, eu não estou dizendo para você, meu filho, coitado de você, quando compara comigo, cada palavra que eu prego aqui, é juízo para a minha vida, cada palavra que eu prego aqui, vai vir contra mim, se eu não cumprir, ai de mim, se professar essas palavras, e não as cumprirem, e só uma evidência, só uma maneira de saber, se você não irá para o lago ardente de fogo, meu Deus, que absurdo falar do inferno na igreja, vai falar do inferno aonde? Lá nos mórmons? A igreja não tem o que ouvir? Jesus falou mais do inferno do que do céu, o Cristo falou, e eu não posso falar? Do inferno? É pecado falar do inferno? Tem que omitir, engana a igreja, manda isso tudo para lá, da minha mão, esse sangue não vai ser cobrado, está lá o inferno, a Bíblia diz, que o inferno são densas trevas, onde o fogo não se apaga, e o verme não morre, e nem a ferida cicatriza-se, meu irmão, nós não temos ideia do que é o inferno, o inferno é real, não é um conto fictício, é lugar de tormento eterno, de suplício eterno, onde vai ser despejado, o cálice da ira de Deus, sobre toda a impiedade do homem, e todo o que não foi achado, escrito no livro da vida, ai dos que forem para lá, você já imaginou o que é o inferno? É uma eternidade, como é que se descreve? Um milhão, dez milhão, cem milhão, um bilhão, um trilhão, um zilhão, não tem fim, não vai haver um fecho de luz no inferno, obscuridade, escuridão, trevas, não vai haver luz, não vai haver saída no inferno, meu irmão, a passagem do inferno é tão aterrorizante, que quando morrem Lázaro e o rico, o rico vai para lá, e ele começa a gritar, meu Deus, arruma uma gota d'água, para molhar minha língua, não tem água, tire eu daqui, ninguém daqui pode entrar aí, e nem daí sabe, o desespero é tão grande, que ele vai dizer, avisa meus familiares, apregam para eles, eles não podem vir para esse lugar, é terrível, terrível, você vai procurar um muro, para você pular a escala, não há muros, você vai procurar um túnel, para você se esconder, não há túneis, é um vácuo daqui, um vácuo de lá, de lá, negro, trevas, e labaredas de fogo, solidão, tarde demais, o noivo já veio, e arrebatou, a noiva prudente, as nécias sofrerão, a grande tripulação, o cálice de Deus derramado, sobre a terra, a Bíblia diz, igreja acorda, desperta, não é o despertar, e desperta então, a Bíblia diz, que nesses dias, haverá tão grande tribulação, como nunca houve antes, e nunca haverá, a Bíblia diz, que os homens, procurarão a morte, e não encontrarão, a morte será tirada, pessoas do terror, que será, tentarão suicídio, trono branco, lago de fogo, grande tribulação, e não encontrarão, a Bíblia diz, Amém. Amém.